Estou recebendo aqui a visita de um grande amigo que eu admiro bastante, o Bacana, de Pederneiras. Ele tem uma associação, a Ama Animais, que faz um trabalho maravilhoso de recuperação e resgate de animais. Olha só, você podendo aproximar aqui, animais que foram abandonados porque tinha doença de pele, porque achavam feio, porque estava com idade já avançada, abandonada no brejo para morrer. E ele faz um trabalho maravilhoso. Ele faz esses calendários e vende os calendários para poder manter essa associação. O que nós estamos fazendo? Nós estamos ajudando o Bacana agora a constituir isso aqui como entidade de utilidade pública para que a gente possa enviar um recurso. Ele acompanhou o nosso trabalho desde a luta e o fechamento daquele Instituto Royal que torturava cães e fazia exames sem qualquer tipo de controle, testes para poder fabricar cosméticos. Depois a gente acompanhou também o nosso trabalho na criação da promotoria de defesa animal. Agora, mais recentemente, o resgate das corujas que estavam sendo exploradas ali no Shopping Dorado, numa exposição. E é um grande amigo. A gente fica muito feliz. Obrigado por você estar vindo aqui conosco. Através dele, a gente já encaminhou uma ambulância para Pederneiras. Estamos tentando lutar agora para que haja o recapiamento da cidade no valor de 2 milhões de reais. E aqui, o motivo específico dessa nossa visita. Ajudar o Bacana a criar a AMA como entidade de utilidade pública para que a gente possa ajudar. Mas ele está se virando já com os calendários e com o belíssimo trabalho. Parabéns, Bacana. Muito obrigado, deputado. Agradeço toda a ajuda que o senhor vem dando para Pederneiras. E mais uma vez, por estar nos ajudando com os animais também. Obrigado. Obrigado.